Oi, oi, minha gente! Acabei de encerrar um vídeo, acabei de sair do Desafio do Ovo e agora eu vou para o Desafio da Carne. Quem vem comigo? Sim, minha gente! Após ter terminada do ovo, eu vou continuar com o da carne, eu e o marido. E eu vou gravar para vocês. Então, vem com a gente! Eu lutei tanto para poder chegar nesse peso e eu não vou me perder, né? Não vou me deixar me perder. Eu gosto sim de controlar o meu peso, eu gosto sim de ser magra, eu lutei tanto para isso. E olha, de verdade, eu gosto de ser magra. Já passei muitos anos da minha vida sendo obesa, perdendo a minha saúde, comendo tudo que eu queria, do jeito que eu queria. E cada vez mais engordando e perdendo a minha saúde. Então, eu gosto sim de ter o controle da minha alimentação, comer comida de verdade, fazer um período de jejum, porque é muito bom para o meu corpo, para a minha mente. Então, é isso! Já estou aqui preparando o nosso almoço. Como nós vamos para o Desafio da Carne? Então, eu já fiz uma carninha aqui, que ela estava guardada na geladeira. E, ai gente, como é bom comer carne, né? Eu adoro. Sinto falta das outras coisas, sinto falta. Mas carninha é muito bom, né? Então, agora eu vou fritar uns ovinhos aqui para dar uma incrementada, porque a carne é pouca. Hora do almoço, minha gente. Fiz 16 horas de jejum. E agora, acabei de sair do desafio do ovo e vou para o desafio da carne. Então, eu vou ficar por alguns dias comendo só carne. Então, eu fiz dois ovos, né? Fritinho, na banho de porco, com um pouquinho, gente. É só um fiozinho de banho de porco e carne de churrasco com cebola. Tem uma linguiça ali também, então, bora comer. Ai, que saudade da carne que eu estava. Gente, como eu estava com saudade de carne. Após o almoço, minha gente, agora eu aproveitei, ó. Fiz um pré-shampoo que eu vou lavar minha cabeça hoje, fazer uma hidratação. E já estou de jejum, tá, gente? Eu pretendo fazer 24 horas de jejum. Então, hoje só almoço. Acabei de sair do desafio do ovo. Fui para agora o da carne. E agora, olha como está a minha parede. Gente, por conta da airfry, ela suja toda aquela parte da parede e não sai. Aqui, a minha intenção... Olha a pessoa que muda de assunto. Vou voltar a falar o que eu estava falando. Terminei o desafio do ovo e já fui para a carnívora. E eu pretendo fazer 24 horas de jejum hoje. Comer só uma vez, gente. Porque tem uns 15 dias, mais ou menos, em que eu não estava jejuando. Eu estava fazendo só o jejum natural mesmo. Que é aquele jejum que a gente faz quando a gente está dormindo. E eu não posso, gente. O jejum, para mim, ele me ajuda muito. Eu tenho que fazer pelo menos 18, 20 horas, 24 horas de jejum. Então, eu vou ficar em jejum hoje. Eu não vou comer mais, tá? Eu espero. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. E... E é isso. Então, agora, peguei mais um cafezinho. Vou sentar ali, que eu tenho umas coisas para poder fazer para a minha igreja. Vou fazer já, logo. E amanhã é dia de fazer. Uma manutenção nas minhas unhas. Então, isso ajuda, facilita muito. Hoje tem o jogo do Brasil, né, gente? Primeiro jogo do Brasil. Filha está vindo aqui para casa. O marido já está em casa. Então, eu vou adiantar tudo que eu preciso fazer. Para a hora que eles chegarem, eu já ter terminado tudo. Então, bora. Uma 24 horas de jejum. Que Deus me ajude. Quanto lá sempre estou ler. Então, minha casa tem alguns amigos. Fui lá, eu preciso precisar. Fui quer des ним. Espero que você possa me救ar. Baby... Puty雨 a picturesque do seu Right, Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês, meu povo? Já estou, minha gente! Como vocês estão? Tá tudo bem? Gente, permaneço de jejum, agora é bem cedinho, é 7h29, 7h33 na verdade. Acordei hoje, gente, 6h e pouquinho da manhã, e eu estou indo fazer a manutenção da minha unha, porque... Ai, tem um negócio de luz aqui acesa e eu não sei o que é. Estou indo fazer a manutenção da minha unha, que já está com quase 30 dias e eu ainda não tinha ido fazer. E bora! Sigo de jejum, estou de jejum desde ontem, né? Só no almoço, que eu comi carne e ovos e hoje vai dar 24 horas às 11, pouquinho da manhã, né? Que é o horário que eu almoço. Não sei o horário que eu vou conseguir almoçar hoje, que como eu disse, estou indo fazer a manutenção da minha unha. E demora um pouco, então veremos, né? Às vezes vai passar um pouquinho das 24 horas, mas tá tudo bem. Sigo sem fome, acordei sem fome. Ontem à noite eu estava com fome. Deu um... Dá aquelas ondas de fome, sabe? Nada muito... Nada aquela fome insuportável, não. Mas é aquelas ondas de fome, dá e super normal, até porque eu fazia muito tempo que eu não fazia o jejum de 24 horas. Mas hoje tá tranquilo, já levantei, já tomei água, já bebi um café. Café foi só uma caneca só, minha gente queria beber mais, mas não dava tempo. Café tava quente, pelando pro zóio. O amor tinha acabado de fazer. E aí, eu peguei e tomei, enquanto... Tomei café, já fui colocando louça na lava-louça, porque ontem não lavamos a louça. Porque nós fomos na igreja, voltamos tarde. E aí, deixei a louça lá, coloquei tudo na lava-louça agora. E é isso, já coloquei roupa pra lavar aí. É assim, gente, o dia começa já intensivo. Vinte e quatro horas de jejum, minha gente. Agora quebrar o meu jejum com proteína. Tem um carboidrato aqui, tem, da cebola, gente. Porque eu não resisto a bife com cebola, adoro. Aí fiz um ovo. Olha, eu achei que meu ovo ficou tão bonito hoje. Olha, arrasei hoje pra feitar o ovo. Tem vezes que sai uma negação. Gruda tudo. Vai virar, a gema quebra. Mas dessa vez ficou muito bonito. Olha, parece até aqueles ovos de restaurante. A gema ficou no meinho. A clara bem grande, espalhadinha. Gostei. E agora eu vou jantar. Já cheguei, já dá a unha. Ou vou almoçar, né? O marido falando de fundo, almoçar. Tô até com a cabeça passada, trocando almoço por alajanta. Enfim, minha gente. Vou comer, depois mostro minha unha pra vocês. Como eu falei, né? Que ia fazer a manutenção da unha. Fiz, ó, gente. Ai, fica tão bonitinho, né? Bom, eu gosto. Aí eu pedi pra Ana fazer um detalhezinho só nessa unha. E agora tá assim, gente. Não sai, não descasca. Pode lavar a louça, pode fazer serviço. Que a unha não sai, fica intacta. Agora pausa pra um cafezinho, minha gente. Pós-almoço eu aguardo uma hora, mais ou menos, pra tomar café, pra beber água, tá? Já é um costume que eu tenho. E tô aqui, ó. Enquanto eu tô aqui tomando cafezinho, tô aqui admirando a minha vista. De todos os dias, gente. Quando eu sento aqui, nossa, eu fico repletindo, pensando. Muitas vezes eu tô aqui, ó, estudando nesse canto aqui. E seguimos, né? Mais um dia. Glória a Deus. Mais um dia fez o Senhor. Já tá na parte da tarde. O sol já tá quase indo embora do meu quintal, ó. Tô ali. Coloquei a roupa do marido que eu lavei. Saí de manhã. Já deixei a máquina lavando. E agora, após o almoço, eu estendi. Mas o sol tá bem forte. O tempo tá bem quente. Eu acredito que até a tarde já vai tá tudo sequinha. São cinco horas da tarde, minha gente. Hoje vai rolar um jantar, porque eu tô com fome. E o que eu vou comer? Carne, gente. Vou continuar nas proteínas. Fiz aqui, ó. Ovos cremosos. Pra quem não sabe fazer os ovos cremosos, tem aqui no canal já um vídeo. É só você ir lá nos meus vídeos e procurar ovos cremosos. Ou então, no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui, Fabiana Inácio, tem um destaque salvo. Onde eu ensino bem rapidinho como que é que você faz os ovos cremosos. Gente, é muito fácil. E no meu só vai ovo e salvo. Eu não coloco nem gordura nada, gente. Essa gordurinha que tá aqui é um do bife que eu coloquei aqui, tá? Tá muito gostoso. O mesmo bife do almoço sobrou, guardei, com o restinho de cebola. E fiz um pouquinho só de calabresa passada na frigideira, assim, bem rapidinho. E agora, bora comer. Proteína, gente. Continua aqui firme e forte nas minhas proteínas após o desafio do ovo. Bom dia, minha gente. Manhã de sábado por aqui. E eu tô aqui, ó, no meu jejum, tomando meu cafezinho, sentada. Aqui no meu lugar preferido, na minha visão preferida. Essa é a minha visão de todas as manhãs, gente. Onde eu sento pra tomar meu café, fico olhando pra minhas plantinhas. E agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e realizado em minha vida. E ontem só jantei, minha gente. E sigo aqui, sigo de jejum, tá? Hoje, já já, vou fazer o meu almoço. Vou compartilhar com vocês. A partir de hoje, eu vou começar a introduzir os meus vegetais deliciosos. E eu vou fazer, sabe o que, minha gente? Giló. Giló refogada. Eu tô desejando comer giló. E olha que era um vegetal que eu falava que eu não gostava. Eu sei se é vegetal ou giló é uma fruta. Não sei. Não sei. Vou pesquisar. E eu detestava giló, porque eu falava que era amargo demais. Porém, um dia, eu comi giló. E eu adorei. Eu tava desejando, aí a minha vizinha me deu giló. Tem lá na nossa horta plantada, só que foi ela que plantou na horta. Aí ela trouxe pra mim. E eu vou ver com amor se ele traz um pouquinho mais, porque o que tem aí é bem pouquinho. E aí aproveitar pra já fazer e eu comer. Que delícia. Essa é a minha visão de todas as manhãs, gente. Onde eu sento pra tomar meu café, fico olhando pra minhas plantinhas. E agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito e realizado em minha vida. E ontem só jantei, minha gente. E sigo aqui. Sigo de jejum, tá? Hoje já já vou fazer o meu almoço. Vou compartilhar com vocês. A partir de hoje eu vou começar a introduzir os meus vegetais deliciosos. E eu vou fazer o sabe o que, minha gente? Giló. Giló refogada. Eu tô desejando comer giló. E olha que era um vegetal que eu falava que eu não gostava. Eu sei se é vegetal ou giló é uma fruta. Não sei. Não sei. Vou pesquisar. E eu detestava giló porque eu falava que era amargo demais. Porém, um dia... Eu comi giló. E eu adorei. Eu tava desejando. Aí a minha vizinha me deu giló. Tem lá na nossa horta plantada. Só que foi ela que plantou na horta. Aí ela trouxe pra mim. E eu vou ver com amor se ele traz um pouquinho mais. Porque o que tem aí é bem pouquinho. E aí aproveitar pra já fazer. E eu comer. Que delícia. Gente, eu nunca me imaginei um dia desejando comer giló. Brócolis. Essas coisas, sabe? Os meus desejos de antigamente era comer pizza, lanche, sorvete. O dia desejando de pizza. E hoje, como é bom saber que a minha mentalidade mudou. Minha mentalidade hoje é outra em relação à comida. Isso é muito bom. Hora do almoço, minha gente. Quebraram o jejum. Gente, meu multivitamínico é... Mais completo que existe. Sabe o que que é? Bife de fígado. É o multivitamínico completo que você precisa colocar aí. Você que está mudando a sua alimentação. Que é cuidar da sua saúde, né? Pra ter um emagrecimento saudável. Inclua, tá? Fígado. Bife de fígado. Se você não gosta do de boi, pode ser o de galinha. O de boi é o melhor que tem. Mas se você não gosta, pode ser outro. Sabe por quê? Porque são... É no fígado que tem... É um multivitamínico completo. Todos os minerais tem no fígado. Então, eu procuro comer. Pelo menos uma vez na semana. O certo seria até mais de uma vez. Mas às vezes eu acabo esquecendo. Mas pelo menos uma vez na semana eu incluo. E olha o que que tem aqui, minha gente. Eu tava desejando comer. Sim, minha gente. Gelou. E eu fiz ele na frigideira, ó. Na frigideira não, na panela, né? Com cebola, alho. Um fiozinho de banha de porco. Banca, ó. Eu falando errado. E aí fiz com casca mesmo. Porque ele tá novinho. Coloquei vinagre. E deixei ele lá cozinhando primeiro. Depois eu deixei ele dar uma pegadinha na frigideira. Gente, eu adoro meus vegetais assim. Uma saladinha de alface com rúcula. Acabou, gente. Acabou o alface aqui em casa agora. Tomate. E meia maçã verde. E agora eu vou quebrar o meu jejum. Comer comida de verdade com densidade nutricional. Pra nutrir o meu corpo. E consequentemente, a fome, ela é reduzida em low carb, gente. A gente sente menos fome. Por quê? Porque você come alimento baixo em carboidrato. A insulina fica baixa. Por isso que acontece o emagrecimento. E aquela fome descontrolada que a gente sente quando a gente come carboidratos refinados. Grãos. Elas diminuem muito. Então agora, vamos comer. Hoje sábado, gente. Barulho de obra de fundo, tá? Tá rolando obra aqui em casa. E eu estou compartilhando no diário da obra, tá? O que está acontecendo aqui. Mas aqui o que que temos? Lanche da tarde. Hoje me deu muita vontade de comer uma panquequinha. Aqui é uma panqueca doce. Com semente de chia e linhaça. O que que eu faço? É linhaça não, gente. É gergelim, tá? É chia e gergelim. Aqui eu coloquei um ovo. Meu mix de farinha. Aqui eu coloco farinha de coco. Farinha de castanha de caju. E farinha de amendoim. Eu compro as gramas iguais. Tipo, 300 gramas de cada. Misturo tudo num pote e vira meu mix de farinha low carb. E fiz aqui, ó. Um café com leite de coco e canela, tá? É só o café passado. Coloco leite de coco. Aí eu coloquei um pouquinho de água também. Porque eu acho muito grosso o leite de coco. Água e um pouquinho de canela. Ih, gente. Eu esqueci. Aqui, voltando. Eu coloquei uma colher de sobremesa de xilitol, tá? Pra ela ficar docinha. Frigideira untada com manteiga. E aí coloquei as sementes por cima. Aceito de um lado, aceito do outro. E fica essa delícia. E aí Vem cá. E aí E aí E aí